Obrigada, Roberto, pelo convite, né? Hoje eu vou estar falando sobre, na verdade, assim, métodos algébricos, combinatória, que são vários métodos, na verdade, eu só vou estar falando de um método, tá? Em especial, o nome do método não é Teoremas de Interseção, mas é porque é um método que a gente usa para aprovar Teoremas de Interseção. E a ideia, né, que hoje é só dar uma introdução ao método para vocês verem o que existe e tal, e se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa não tiver clara, é para vocês perguntarem, tá? Então, é como se fosse uma mini-aula, na verdade, de seminário, não vai ser tão seminário, é tipo mini-aula para vocês conhecerem o método. Então, vamos começar já com algumas coisas que a gente precisa de pensar, tá? Então, eu vou dar um problema que é o seguinte, Existem duas cidades, uma que se chama Parzópolis e a outra que se chama Parzópolis. E aí, essas cidades têm N habitantes, tá? Têm N pessoas que moram nela, em ambas as cidades. E a ideia é que as pessoas querem muito fazer clubes lá. Elas gostam muito de fazer clubes e elas estão fazendo uns clubezinhos. E aí, o prefeito, ele não gosta tanto assim de clubes. Então, ele está querendo limitar a quantidade, tá? De clubes dessas cidades. E aí, o prefeito da Parzópolis, ele falou o seguinte, ele colocou essas três regras para um clube. E o que são essas três regras? Todo clube deve ter um número par de membros, tá? E quaisquer dois clubes devem ter um número par de membros em comum também. E dois clubes não podem possuir exatamente os mesmos membros. Até porque, se a gente pegar, como a, quaisquer dois clubes, isso inclui, inclusive, o próprio clube, né? Basicamente, o que eu estou fazendo é, se eu fizer a interseção dos dois clubes, o número desse tem que ser par. Então, se eu fizer a interseção de um clube com o mesmo clube, daria, tipo, par, né? Porque o clube tem o número par de membros. Então, eu estou querendo que não tenha vários clubes com as mesmas pessoas. Por isso que eu estou colocando essa restrição a mais aqui, tá? E aí, as pessoas de Imparsópolis também querem fazer clubes lá. E aí, o prefeito de Imparsópolis falou assim, olha, a minha regra é a seguinte, aqui nessa cidade, todo clube deve ter um número ímpar de membros, tá? Porque a gente tem Imparsópolis. E quaisquer dois clubes devem ter um número par de membros em comum. Então, a grande diferença, se você observar, de Imparsópolis para Imparsópolis, basicamente, só é o número de membros de um clube. Imparsópolis tem que ser par e Imparsópolis tem que ser ímpar. Então, sempre a interseção, né? Dois clubes, eles devem ter um número par de membros. E aqui, falando que dois clubes não podem possuir exatamente os mesmos membros, já está meio que incluso nessa regra aqui. Né? Porque quando eu falo que dois clubes, inclusive o próprio clube, deve ter um número par de membros em comum, tipo, isso meio que já me restringe a não deixar, como o clube tem número ímpar, né? Eu não posso ter dois clubes com o mesmo número de pessoas. Tá? Porque senão a interseção daria o próprio tamanho do clube e eu não posso. Então, isso aqui, só essas duas regras, já me faz, inclusive, ter essa regra aqui adicional. Então, é isso. A gente tem a cidade de Imparsópolis e Imparsópolis. O que a gente gostaria de saber é qual o número máximo de clubes que a gente tanto pode ter em Imparsópolis quanto em Imparsópolis. Primeiro, a gente vai focar em Imparsópolis. E vamos pensar qual o número máximo. E aí, a gente não vai tentar provar logo o máximo, assim, mas... Por exemplo, se o N fosse igual a 8, aí eu botei aqui, por exemplo, botei aqui, por exemplo, só essas letras para significar as pessoas, Então, a gente tem a pessoa A, B, C, D, F, G, H. Quantos clubes vocês acham que a gente consegue criar satisfazendo as regras de Imparsópolis? Vamos tentar pensar em como que a gente faria. Tipo, um clube, a gente pode fazer, né? Que é esse aqui. A gente pode fazer mais clubes também. Eu acho que o jeito que vai ajudar mais, talvez, é... Ao invés de tentar começar com um clube grandão... Ele sugeriu 3. Desse 3, eu acho. Aham. Ah, tá, tô vendo. Então, dá para fazer 3, né? Por exemplo... Se a gente fizesse... Por exemplo, se a gente fizesse o conjunto vazio, isso aqui pode ser um clube. Se eu fizesse o clube 2, sendo A, B, e o clube 3, sendo CD, por exemplo, eu tenho 3 clubes. Será que eu consigo fazer mais? Lembrando que todo clube tem que ter um número par de membros, inclusive zero. É. Tamanho. A interseção de quaisquer dois clubes tem que ser par. E dois clubes não podem possuir exatamente os mesmos membros. Então, não pode ter dois clubes iguais. Será que eu consigo estender isso aqui para mais... mais clubes? Pode participar, Rota. É, você pode ir fixa vazio, fixa AB, fixa ABCD, fixa ABCDEF, e aí você vai pegando as interseções, complementando. Eu acho que é uma forma de construir um bocado já, né? Então, fixa vazio, ABCD, né, que você falou. Aí, na verdade, a interseção de AB com CD vai dar AB. Se eu quiser fazer aqui, pode dar AB, CD, EF. Aí, você pode ir pensando assim várias vezes. Se a gente começar a parar para pensar um pouco, se você ficou tentando criar o máximo possível, uma coisa que você pode, depois de um tempo, reparar, é que... criar, talvez, de um jeito mais natural, criar a partir de conjuntos pequenos, conjuntos maiores, acaba, eu acho, que deixa mais fácil. Não tenho certeza, tá? Porque esse foi o mato do que eu achei depois mais fácil para chegar no raciocínio. Mas, uma forma que você pode observar isso aqui é a seguinte. Imagina que a gente agrupa o AB, o CD, o EF e o GH. Tá? E aí, aqui a gente tem, então, isso aqui como se fosse o elemento número 1, o elemento número 2, o elemento número 3, o elemento número 4. Se eu pegar agora qualquer subconjunto de 1, 2, 3, 4, ele vai sempre... Tipo, as famílias de todos os subconjuntos desses números aqui, eles vão sempre satisfazer todas essas condições. Por quê? Porque sempre que eu... E o que isso significa, né? O que eu estou querendo dizer é que o conjunto 1 é o conjunto AB. O conjunto 2 é o conjunto CD. O conjunto 3 é o conjunto F. E o conjunto 4 é o conjunto GH. Agora, qualquer subconjunto desse inclui também, por exemplo... Inclui também, por exemplo, o conjunto 1, 2 corresponde ao conjunto AB, CD. E assim em diante. E aí, por que isso aqui sempre vai satisfazer? Todos os subconjuntos de 1 a 4 satisfazem isso. Vão satisfazer as condições do Pazópolis. Qualquer família desse conjunto. A gente poderia usar todas as partes, né? Aí depois só ir separando as condições. Isso, podia. Só que aí... Se a gente for separando assim, é meio complicado como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai garantir assim, ah, eu peguei esse conjunto, aí, ah, esse aqui não está satisfazendo com esse. Vai depender muito se a gente for... Tipo assim, se a gente pegar todo o conjunto das partes e depois for excluindo, vai depender muito da escolha do que a gente decidiu pegar primeiro, depois que a gente decidiu excluir a partir dali. vai depender muito da escolha. E não necessariamente dependendo, você vai conseguir... Você vai conseguir formar uma família super grande. Né? Então... É... E aí, por que que esse método aqui é um método legal? Né? Porque se eu faço a união, tipo, você pega esse aqui e esse, como esse aqui tem um número par, esse tem um número par, isso aqui vai dar par também, né? Se eu pegar quatro, tipo, a soma dos elementos. E aí, qualquer conjunto, por exemplo, se eu peguei conjunto um, dois, três, depois peguei o conjunto três, quatro, a interseção vai ser sempre um número que vai ser uma quantidade par. Tipo, se a interseção for o número três, vai ser uma quantidade par. Se a interseção for o número dois e o três, também é par, porque sempre vai ser par. Então, dessa forma, a gente garante que sempre a união satisfaz isso aqui. aqui, ou seja, todos os clubes têm um número par de membros de fato. E dessa forma, a gente garante também que a interseção dos clubes sempre também é par. E aí, a gente, por sinal, também garante isso aqui. Então, meio que dessa forma, se a gente pensar, primeiro, agrupa ele em dois. E agora, pega o conjunto das partes desses grupinhos aqui. isso aí é um exemplo razoavelmente bem grande de uma família de conjuntos que satisfaz essas regras aqui do Parsópolis. E aí, então, o que a gente fez? A gente pegou, a gente tinha n elementos, se n é par, a gente pegou n elementos, dividiu em duplas e pegou todos os subconjuntos, o conjunto das partes dessas duplas. Então, dessa forma, a gente tem que em Parsópolis, um exemplo aqui, Parsópolis, pode ter esse exemplo que dá pra gente em Parsópolis. Né? E aí, a gente não vai mostrar que hoje, mas em particular, esse é de fato o máximo que você vai conseguir. Tá? Eu não vou mostrar aqui hoje, mas esse é o máximo que você vai conseguir. E como é que você mostra isso? É parecido, é usando álgebra LNEA, tipo, a forma que eu conheço também é usando álgebra LNEA, mas é só um pouquinho diferente do que eu vou falar hoje, então, aqui, então, não vou falar. Mas se quiser, depois eu posso mostrar a referência onde você pode encontrar. Tá? Então, você vai ter, de fato, no máximo, essa quantidade de curvas. e para o N ímpar é só você, é N menos 1 aqui, você deixa o de ruclu para fora, chuta o I para fora e esse é o melhor que você consegue fazer. Tá? Então, é isso aqui, essa é a situação de Parzópolis. Parzópolis. Então, aqui a gente conclui que o máximo é maior ou igual a 2 elevadoria sobre 2 em Parzópolis. eu não vou mostrar mas de fato esse é o máximo. Tá? É... E agora, em Parzópolis, o que a gente vai concluir hoje aqui é que, na verdade, o máximo que a gente vai conseguir em Parzópolis vai ser N clubes. Então, em Parzópolis, de fato, esse prefeito foi muito mais esperto do que o do Parzópolis e colocando essa regra aqui. Porque ele vai limitar bastante o número de clubes que a gente vai ter em Parzópolis. e aí agora que vocês me dessem um exemplo, então, pode ser para N igual a 8, mas um exemplo, né, de clube, de N clubes, pode ser N igual a 8 ou N igual a 4, que satisfaçam isso aqui. Né? Então, todo clube tem que ter um número em Parzópolis e membros e quaisquer dos clubes devem ter um número par de membros. Isso. Então, os unitários, né, se a gente pegar só, cada clube ser uma pessoa só, satisfaz justamente isso aqui. Então, a gente já tem um exemplo, né, que, tipo, atinge esse máximo aqui. assim. tá? Então, é isso. E agora, o que a gente vai fazer é provar que o máximo é N clubes de fato. e que, a princípio, assim, não é tão óbvio, né, mostrar que é N. Tipo, não parece fácil explicar por que que é N. E o que a gente vai precisar pra gente provar isso? A gente vai precisar um pouco de álgebra linear, né? E se você não lembra, não tem problema. O que a gente vai fazer aqui é a gente vai justamente, se vocês tiverem qualquer dúvida, não lembrar qualquer, não sei, aí qualquer coisa que precisa, de álgebra linear, a gente vai revisar. Então, o que a gente vai precisar de álgebra linear é justamente meio que esse enunciado aqui. E que esse enunciado tá falando? Que se a gente tiver um número, sei lá, X de vetores, né, linearmente independentes em um espaço vetorial, então, essa quantidade de vetores sempre é menor ou igual à dimensão do espaço vetorial. Então, talvez só pra gente relembrar, pra gente conseguir ver isso aqui exatamente. Primeira coisa, o espaço vetorial nada mais é que um conjunto de objetos e que eles meio que tem que satisfazer algumas regras, que eu não vou estar cobrindo aqui, mas, tipo, se for necessário lembrar alguma regra, a gente vai lembrar, mas, basicamente, é que se você somar dois vetores, tem que estar dentro do espaço vetorial, então tem que ser fechado pela soma, se eu somar um vetor U mais B, é a mesma coisa que eu somar um vetor B mais U, então tem várias regrinhas assim, né, ele é fechado na multiplicação por escalar, então, se eu multiplicar um vetor A vezes um vetor, tem que estar lá dentro do meu espaço vetorial, tem várias regrinhas assim, mas que eu acho que são razoavelmente intuitivas, que vocês lembram ou pensam assim, ah, isso aí deve estar lá dentro. Então, o espaço vetorial é simplesmente isso, é um conjunto de objetos em que tem uma operação definida como um mais, né, e também uma operação de multiplicação por escalar com essa soma envolvida, né, então tem tanto o corpo dos escalares lá, né, e vai ter isso aí. E aí, por exemplo, se a gente pegou vetores, um conjunto de vetores, a gente diz que ele é LI, ou linearmente independente, vou escrever aqui uma vez só, se o que acontece, vamos supor que eu peguei R vetores, tá, a gente diz que eles são LIs, se esse sistema aqui possui solução única, ou seja, o que isso está querendo dizer? Se eu pegar uma combinação linear desses vetores, combinação linear é o seguinte, peguei os vetores, estou multiplicando por uma, por uma constante, por um escalar, tá, e estou somando eles. Se o único jeito de eu chegar no vetor zero, fazendo isso, é se eu pegar cada vetor e multiplicar por zero, então, esse conjunto de vetores é linearmente independente. Se eu consigo de alguma forma fazer esses vetores aqui darem zero, sem ter que todas essas constantes são zero, então, é um conjunto de vetores que não é linearmente independente, a gente fala que ele é linearmente independente. Então, por exemplo, se eu tivesse V1 igual a 2V2 menos V3 e aí eu tivesse V2 e V3, esse conjunto aqui não é Li. Por que esse conjunto de vetores não é Li? Porque aí bastava eu pegar, tá, V1 menos 2V2 mais V3 e eu conseguiria produzir o vetor zero porque V1 é igual a isso aqui e aí eu ia cancelar esse vetor com esse e apagar esse, esse vetor com esse e apagar esse, então eu ia chegar no vetor zero e repara que os meus coeficientes aqui é 1 menos 1 e 1. Então, só bastava que um só não fosse zero, tá, se eu simplesmente tenho que eu tenha alguma forma de combinar esses meus vetores, inclusive um deles poderia ser zero, de forma que eu produzo o vetor zero, mas não todos são os, os coeficientes são zeros, então o meu conjunto de vetores é linearmente independente que a gente fala, tá, essa que é a ideia. E a dimensão de um espaço vetorial, como é que é? a dimensão nada mais é que o número de vetores em uma de suas bases, tá, em uma base do espaço vetorial. E o que que é uma base? Bom, uma base vai ser tanto, deixa eu só botar esse aqui, uma base vai ser um conjunto de vetores. Um conjunto de vetores é uma base, né? Conjunto de vetores. Li e que geram V. E o que que é gerar V? Significa, por exemplo, se se eu olhar V1VR, se eu olhar todas as combinações lineares de V1VR, ou seja, se eu olhar meio que para isso aqui, tirando esse igual a zero aqui, se eu olhar todas as possíveis somas com todos os possíveis escalares aqui, eu sempre vou produzir todos esses vetores aqui que estão em V, tá? Então, girar é dizer que a combinação linear desses vetores aqui da minha base dá esse conjunto V, tá? Então, isso que é uma base, todas as bases no espaço vetorial têm o mesmo tamanho, é, e de certa forma é equivalente a falar que é o tamanho do maior conjunto de vetores L e I dentro do seu espaço vetorial, daqui que vai dar na mesma, porque se não fosse maior, você mostra que você não gera tudo, tá? Mas, enfim, é só para usar aqui, um conjunto de vetores que gera o espaço todo, sim, não sei o que é, isso aí é sobre, mais velho, é, isso aí que é, uma base tem que gerar e tem que ser ali, tá? Para gerar, para ser uma base, não basta só gerar. E, por exemplo, esse conjunto aqui, dá para garantir? Esse conjunto aqui de vetores, esse conjunto de vetores, eles meio que geram R2, mas eles não são Li's, dá para mostrar que se eu pegar uma vez esse, mais uma vez esse, não, menos duas vezes esse, menos três vezes esse, e mais uma vez esse, eu produzo o vetor zero, né? Então, eles não são Li's, mas eu consigo gerar todo mundo do R2 com isso aqui. Isso aqui, por exemplo, já é uma base do R2, isso aqui, por exemplo, é uma base do R2, qualquer conjunto de dois vetores aqui é uma base do R2, mas, esses três não formam uma base. Tá? E só para terminar, o que a gente precisa de áudio para DNA, é a noção de produto interno ou produto escalar, nesse caso aqui vai ser meio que igual, que a gente vai estar falando, é o caso mais simples aqui, que só para lembrar como é que é o produto escalar, né? Ou produto interno na versão mais simples, é simplesmente, se a gente tem um vetor, o IV, um espaço vetorial, aí digamos que o vetor seja assim, tá? tem a coordenada de um AK e o V também, de V1 até VK, aí a gente diz que o produto interno é esse número aqui, né? Sendo que eu estou pensando que esse V é um espaço, sei lá, tipo RN, ou ZN, a gente vai ver uns exemplos aqui, esse espaço, não é qualquer espaço vetorial, Até porque o vetor tem essa cara aqui, mas tipo, é um espaço vetorial que aceita os vetores com essas caras aqui, e que isso aqui é em geral um número. Então, o produto escalar vai ser definido dessa forma aqui, a gente vai pegar a primeira coordenada desse vetor vezes a primeira coordenada aqui, mais a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, assim em diante, tá? Então, é isso que a gente precisa, vai precisar, e alguma dúvida? Pode ser sempre um, é junto, mas só para a gente conseguir que eu vou mudar agora. E é isso que a gente vai precisar. Acho que não. Então, tá. Então, baseado nisso aqui, né, o que a gente vai fazer? Ah, peraí, que eu acho que eu não paguei. Então, a gente vai, aqui a gente tem justamente, então a gente consegue concluir o quê, né? Se a dimensão do meu espaço vetorial, de certa forma, é como se fosse o tamanho do meu maior conjunto linearmente independente do meu espaço vetorial, se eu tenho uma quantidade de vetores, ou objetos, né, que são linearmente independentes de um espaço vetorial, essa quantidade sempre vai ser menor ou igual à dimensão do meu espaço vetorial. não é só isso que a gente vai precisar aqui usar. E ainda é a chave do método, esse método de usar o de grande linear combinatória, um dos métodos que eu chave, tipo, um desses métodos, é o seguinte, vamos supor que a gente tem um conjunto de objetos, tá? e aí a gente, a ideia vai ser o quê? Eu quero meio que tentar limitar o tamanho desse conjunto aqui, tá? Então, eu quero saber limitar por alto o tamanho desse conjunto. E aí, para eu conseguir limitar o tamanho desse conjunto, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou associar cada objeto desse meu conjunto a um vetor distinto do meu espaço vetorial, que eu escolhi lá, o meu espaço vetorial favorito para o meu problema. E aí, eu vou associar de tal forma que esses objetos aqui, que eu associei, eles formam um conjunto linearmente independente do meu espaço vetorial, tá? E aí, como eles formam um conjunto independente, linearmente independente do meu espaço vetorial, e eu meio que eu escolhi esse espaço vetorial de forma que eu também sei que a dimensão dele é pequena, eu garanto, então, que o meu conjunto que tem o mesmo tamanho desse conjunto de vetores LIs aqui, ele é menor ou igual à dimensão do meu espaço vetorial. Tá? Então, é essa ideia que a gente vai usar em todas as... em toda prova hoje. Vai ser pensar que eu vou pegar um conjunto que eu quero saber o tamanho, e aí eu vou tentar associar ele a objetos de um espaço vetorial e vou mostrar que esses objetos são LIs e com isso eu consigo concluir, então, que o tamanho desse conjunto é menor da dimensão do meu espaço vetorial. E aí, como eu estou tentando fazer isso, então, eu preciso ser meio que esperta o suficiente para eu conseguir meio que associar... Porque eu poderia a princípio associar a um espaço vetorial que tem uma dimensão muito grande e isso não vai me ajudar em nada. Então, o ideal é meio que eu conseguir associar ao conjunto LI, mas que seja o conjunto LI útil, que vai me dar num espaço vetorial que a dimensão é pequena. E aí, mas como é que eu faço isso? Em geral, você vê vários exemplos e depois você vai construindo uma intuição do que é bom ou não. E vai dependendo também muito das características do seu problema. Mas, assim, a princípio, acho que a primeira pessoa que teve essa ideia não veio simples. Mas, aí, depois de um tempo, meio que vem daí. Vem de vários outros exemplos, várias outras provas similares e aí você vai pensando ah, talvez esse jeito, talvez aquele outro jeito. E aí você vai tentando uns espaços diferentes e uns espaços de associar objetos diferentes, tá? Então, vamos agora mostrar, então, de fato, né, o limitante do imparsópolis. isso aqui nada mais é que a condição do imparsópolis. E o que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que o... Eu não sei qual é a anotação que vocês aprenderam, mas é a mesma coisa que isso aqui, partes de N, sei lá. Tá? O conjunto das partes. então, a gente tem aqui uma família de conjuntos, né, de subconjuntos de um a ele. E aí, o imparsópolis falava o quê? Cada conjunto tem que ter um número ímpar de... de pessoas, cada clube. Então, tá dizendo, então, justamente, cada conjunto da minha família tem cardinalidade ímpar. E tava dizendo que a interseção entre dois conjuntos era... era par. Então, a gente tem, justamente, uma família de conjuntos com essas propriedades e a gente quer mostrar isso aqui. Então, vamos tentar mostrar agora, né? E aí, o que a gente vai fazer? É justamente a ideia que eu expliquei agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar mapear esses conjuntos num espaço vetorial. E qual o espaço vetorial? Normalmente, talvez, a ideia mais... A ideia que a pessoa talvez estivesse mais simples, fosse tentar mapear talvez em alguma coisa assim. No... Que seria... O que isso sempre significaria? Você teria um vetor de N coordenadas. Desculpa. Zero. E aí, aqui, cada coordenada poderia ser zero ou um. E seria como se fosse o que a gente chama de vetor característico. Tá? E que seria esse aqui, por exemplo, o clube um, teria justamente... Aqui, essa primeira posição seria zero se a pessoa não estivesse no clube e seria um se a pessoa estivesse no clube um. Tá? se a pessoa dois estivesse no clube um. Aí, o vetor característico, que é mais ou menos o que a gente vai fazer, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai considerar o vetor característico na posição como sendo um se i pertence a e zero caso contrário. E a gente vai fazer isso para todo a pertencente ao a. Tá? A gente vai criar esse vetor aí. Então, esse vetor tem um e zero. Tá? Como é... Então, isso aqui nada mais é, por exemplo, se a gente tivesse se n fosse igual a quatro, por exemplo, se a fosse igual a dois ao conjunto dois, a gente teria que esse vetor característico seria o vetor um zero 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 Tá? Então, aqui eu estou botando um para as pessoas que estão no meu clube e zero nas posições que não estão. Só que aí o problema, repara que ele lidar com... Ele basicamente não está interessado na quantidade de pessoas nos clubes. Eles estão interessados na cardinalidade desses clubes. Então, por isso, faz sentido, né? Eu estar interessada, na verdade, apenas na cardinalidade das coisas. Por exemplo, então, se eu somar um com um, eu não quero meio que de dois, eu quero que só me fale que é par. Se eu somar zero com um, eu só quero saber que deu ímpar, eu não quero saber que deu um. Então, por isso que a gente está considerando o espaço vetorial do Z2N. E o que é isso aqui? É quando aqui a gente tem N coordenadas e aqui a conta, isso aqui está dizendo, né? Que a conta é sempre tipo módulo 2. Então, se eu somo um com um, vai dar zero. Se eu somo zero com um, vai dar um. Se eu somo zero com zero, dá zero. Tá? Então, aqui é sempre as coordenadas, se eu somar dois vetores, é sempre módulo, sempre faço módulo 2. Tá? Então, é esse, por isso que eu estou interessada nesse espaço vetorial aqui. Porque eu estou interessada nas cardinalidades. Tá? E aí, o que acontece? Se eu faço, então, aqui, um produto escalar com o que de ar. O que que isso aqui vai dar? Dado que eu sei que o tamanho, tipo, talvez a primeira coisa, o que que é isso aqui? E eu botei diferente, não? O que que é isso aqui? Isso, isso aqui é como se fosse a interseção do A com A. Né? Eu estou pegando sempre que se eles têm o mesmo, se eles têm o mesmo elemento, vai dar 1 ali, senão vai dar 0 e eu vou somar tudo. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse o tamanho da interseção de A com A. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que o meu tamanho do A, só que é o tamanho de A nesse sentido aqui, né? Da cardinalidade, da paridade. E aí, como eu sei que isso aqui é ímpar, então, isso aqui está me dizendo que isso aqui é igual a essa condição. Né? Aqui é a mesma coisa, se eu tenho A com B e eu faço isso aqui, isso aqui se traduz para isso aqui. Talvez escrever que isso aqui é igual a 1 ou 2, né? E como ele fala que é par, eu sei que isso aqui é 0. Então, o que eu fiz aqui até agora? Eu simplesmente escolhi cada objeto de A eu associei a um vetor, tá? Que aqui é A. E aí, eu observei que essas condições do problema me falam isso aqui para mim. Né? Então, agora o que a gente vai fazer é mostrar que esse conjunto aqui é L E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai mostrar que se acontecer que tiver uma soma em que eu produzo o vetor 0, eu vou concluir que as constantes têm que ser 0. Então, eu vou mostrar assim. Vou botar assim, E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? eu vou assumir que eu tenho isso aqui, né? E vou concluir no final das contas que cada CA vai ter que ser 0, isso é o que acontece. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar pode, né, se então eu vou fazer isso. Considere isso aqui. Bom, isso é possível sempre porque se o CA for todo 0, vai dar isso aqui de qualquer forma. Mas a gente quer concluir que o CA vai ter que ser 0, só é a única opção. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, aqui e vou fazer o produto escalar desse vetor aqui, que na verdade é esse aqui, com o A. E eu vou ver o que vai dar. E esse A é qualquer um, qualquer A que eu vou pegar, não é um A específico. Talvez para não ficar confuso, eu vou pegar um B aqui. Ah, eu sempre estou botando embaixo. Tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, isso aqui, se a gente fizer o produto escalar disso aqui, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual ao A pertencente ao A com A diferente de B. A gente vai ter esse A. A gente vai ter isso aqui. E aqui a gente vai ter B. Desculpa. E aqui a gente vai ter esse B de B. De B. Né? Então, quando esse A for igual ao B, a gente vai ter isso aqui. E se não, a gente vai ter isso aqui. Mas a gente já viu que sempre que o A é diferente de B, dá zero. Então, isso aqui vai ser igual, essa parte toda aqui, vai ser igual a zero. Né? Justamente por causa disso, a condição aqui. vai ser igual a C de B. E que de B com que de B vai dar 1. isso aqui vai ser igual a C de B. E lembra que isso aqui é o vetor zero. O produto escalar de qualquer vetor com o vetor zero é zero. Então, na verdade, a gente já sabe, inclusive, que era zero isso aqui. Então, com isso, a gente pegou um conjunto B qualquer e a gente pegou simplesmente, concluiu que para aquele B qualquer, o C de B vai ser zero. E a gente pegou isso para um conjunto qualquer. Então, como a gente pode fazer isso para qualquer conjunto B pertencente à família? Então, isso a gente conclui que, na verdade, todas as constantes aqui têm que ser zero. Então, o C de B está claro isso que a gente fez? Está claro, por favor? As pessoas devem estar olhando para a sua. Acho que sim, a melhor resposta. é. Mas sabe me dizer o que não está claro? Ou o que está estranho? O X nada mais é do que esse conjunto de vetores em que a gente associou cada vetor a um conjunto do A, da família A. Ah, tá. É, é um pouco estranho. É um pouco estranho. É a primeira vez que você vê isso assim. Então, é porque, tipo assim, o negócio é, eu não sei que família é essa. Então, não dá para eu dizer alguma coisa específica da família, né? mas o que eu posso falar é o seguinte, eu tenho uma família de objetos, não sei quais são. E aí, cada objeto eu vou associar o seu, tipo, uma família de conjuntos e cada conjunto eu vou associar um vetor característico. Mas tudo isso é o que eu não sei. É tudo bem, bem arbitrário nesse sentido, né? De fato, eu não sei o que é. E aí, é um pouco estranho mesmo para quem não está acostumado a ver isso. E aí, com isso, então, eu vou definir esse vetor X aí. E que ele é um vetor de conjuntos, de conjunto não, é um conjunto de vetores, sabe? Que cada vetor desse conjunto é como se fosse um vetor característico daquele conjunto que está na minha família. Se a família for ruim, não tem problema. Tipo, a única coisa que eu estou falando é o seguinte, eu estou pegando esses vetores aqui, pegando esses vetores não, eu peguei esse espaço vetorial que eu estou falando é independente da minha família, eu vou criar esses vetores aqui para ela. Ele nunca vai deixar de ser ali. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é o seguinte, para ser ali, o que significa, o que vai significar ser ali vai ser o seguinte, vai ser que, se eu tenho uma combinação linear, que é mais ou menos isso aqui que eu estou escrevendo, dos vetores, imagina que isso aqui, é que eu não sei se essa letra é ruim, mas poderia ser tipo só Vzinho lá, se você preferir também, que é só o vetor do A, tá? A mesma coisa que isso, que é a mesma coisa como se fosse um vetor do conjunto A. Talvez eu tivesse que usar melhor essa letra aqui. Mas, aí eu estou falando assim, aí eu estou pegando aqui, olhando para uma combinação linear dos vetores dessa minha família A, que eu associei, e eu estou falando, se existe, pega uma combinação linear que vai dar o vetor zero. O que eu quero fazer com esse argumento aqui é mostrar que sempre que eu pegar qualquer combinação linear desses vetores, tá? Para qualquer uma, eu vou concluir sempre que essas constantes têm que ser zero. Então, qualquer uma que eu peguei, qualquer combinação linear que vai dar o vetor zero, eu quero mostrar que isso aqui sempre é zero. E aí, como é que eu mostro isso? Eu vou começar considerando talvez começar por aqui. O que eu vou fazer primeiro? Se eu pegar o vetor que são todas as coordenadas dele é zero, e eu fizer o produto escalar com qualquer vetor, independente de um vetor que eu escolher, a primeira coisa que você tem que concluir que é verdade é que esse produto escalar vai dar zero. E aí, por que que vai dar zero? Porque a definição do produto escalar é essa daqui. E aí, o que que a gente tem? A gente tem um vetor em que tudo isso aqui é zero, 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 zero. Então, essa multiplicação vai dar zero vezes um número qualquer, mais zero vezes outro número, mais zero vezes outro número. Então, se eu fizer o produto escalar do vetor zero com qualquer outro vetor vai dar zero. Então, a gente começa desse ponto. Aqui. E aí, eu vou agora escrever o zero dessa forma aqui. Eu estou supondo que existe uma combinação, tipo assim, supondo não, né? sempre vai existir uma combinação linear desses vetores que vai produzir o vetor zero. O que eu quero concluir é que a única, tá? A única que vai fazer isso que dá zero vai produzir esse vetor zero é se esses CAs aqui, se cada constante aqui que eu multipliquei é igual à constante zero. Aí, eu só peguei aqui esse vetor zero e reescrevi ele dessa forma aqui. que constante é essa? Não sei. Estou querendo concluir que elas vão ter que ser zero. Se não fosse ali, seria possível mais do que uma solução aqui. Aí, aqui, eu estou olhando aqui, então, para isso aqui. E aí, se eu fizer isso aqui, o que isso aqui é? Isso aqui é a mesma coisa que eu, o produto escalar desse vetor com isso aqui. é a mesma coisa que eu meio que botar isso aqui para dentro aqui, como se fizesse o produto escalar aqui dentro. Então, eu simplesmente peguei e vou somar esse vetor aqui com o produto escalar com esse aqui. É isso aqui. Que é a mesma coisa que eu primeiro fazer esse produto escalar e depois multiplicar por essa constante aqui. E aí, o que acontece? O problema me dizia que sempre que eu eu pegava A e B diferentes, primeiro de tudo, esse kit A vezes kit B como produto escalar, vai sempre reproduzir o tamanho da interseção em módulo. Então, a interseção sempre era zero quando eu tinha, quando A e B era diferente. O zero não, a interseção era sempre em par. E aí, em par, é módulo 2, dá zero. Então, isso aqui vai ser sempre zero aqui. E aí, por consequência, então, vai ser uma constante vezes zero. E que eu vou estar somando sempre. Então, todos esses termos aqui são zero e essa soma vai dar zero. E aí, aqui a gente vai ter mais a constante B vezes, porque aqui era todo mundo, né, da família. E o B estava lá dentro, da minha família. Então, ficou constante B, quando, para esse termo aqui, ficarei constante B, que de B vezes que de B. Né? E aí, o, o, esse que de B é o vetor característico do B. Então, aqui, era o quê? É a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, a mesma coisa que A e a interseção A, que é o tamanho de A, e o tamanho de A sem tirar ímpar. Então, isso aqui vai dar 1. Então, ficou uma constante vezes 1. E lembrando que isso aqui tudo deu zero. Então, essa parte aqui toda, no final das contas, deu igual à constante B. Para esse B que eu peguei aleatório. Tipo, não aleatório, mas observe que é para qualquer B pertencente a Então, se eu pegar qualquer conjunto B na minha família de conjuntos e fizer isso aqui, eu concluo isso aqui. Eu concluo que aquela constante tem que ser zero. Então, o que eu estou falando é, não existe espaço, não tem como, tá? Eu produzir esse vetor zero se todas essas constantes não forem zero. Elas todas têm que ser zero. E aí, como elas todas são zero, isso é justamente a definição de ser linearmente independente. Por quê? É ser produto do vetor zero e a única solução é se as constantes forem iguais a zero. Então, se eu pegar o conjunto das partes se ele vai ser LI não porque o conjunto porque ele não vai ser LI. Mas por que ele não vai ser LI? Porque ele não vai satisfazer isso aqui. Porque para eu provar que é LI ele tem que estar satisfazendo essas... Eu estou mostrando que esse conjunto é LI mas meio que sobre essas regras aqui. O conjunto das partes não vai ter essa propriedade de que todo conjunto é ímpar e a interseção é sempre par. Eu estou mostrando que meio que sobre essas condições se eu assumo que isso aqui é verdade esse conjunto aqui vai ser LI. E aí então é só tipo eu sei que é um pouco estranho porque eu não estou vendo o conjunto mas é isso se eu estou assumindo todas as regras do teorema e aí eu peguei o conjunto tipo definir esse conjunto de vetores já assim seguindo essas regras ele vai ser LI tá? E aí agora então o que eu tenho? Eu tenho que eu peguei esse conjunto de vetor para cada conjunto da minha família que eu não sei qual é associei ao conjunto de vetores e mostrei que esses conjuntos de vetores são LI então agora que eu consigo concluir aqui aqui o tamanho de A então menor ou igual a dimensão de Z2M então ele é menor ou igual a dimensão do meu espaço vetorial que eu estou trabalhando e aí qual o tamanho do meu espaço qual o tamanho do meu espaço qual a dimensão do meu espaço vetorial né não sei se vocês vão estar acostumados mas a dimensão do Z2N vai ser justamente N e por quê né primeiro que se eu pegar esses vetores aqui é como se fosse o vetor canônico assim né esses vetores aqui eu tenho N vetores cada coordenada uma vez eu boto um depois é zero no resto isso aqui são N vetores que geram o Z2N e se você olhar eles são linearmente independentes também né porque se eu somar esses vetores aqui como tá em coordenadas diferentes sempre que eu produzi o vetor zero aqui a única forma de eu produzir o vetor zero é justamente pegando zero de cada vetor aqui não tem como eu cancelar um vetor usando outro vetor né então eu sei que a dimensão é N então portanto isso aqui eu vou concluir que o tamanho de A é menor ou igual a N tá e aí com isso eu mostrei isso aqui do Ibarzópolis e eu acho que já tá na hora pra acabar é mas eu queria fazer mais devagar justamente pra vocês verem e de fato aprenderem e aí por exemplo um o teorema de Fischer é o seguinte não vou tá provando aqui agora mas se vocês entendem o BSD aqui ele é similar tá o que ele tá querendo dizer você tem uma família de conjuntos dos subconjuntos de uma N né mas que eu coloco a regra adicional de que é que entre entre quaisquer dois conjuntos a interseção sempre tem tamanho K por exemplo eu também consigo concluir que essa família tem tamanho no máximo N tá e a ideia é na verdade é só você pegar também novamente associar o vitor característico e associar no RN e aí você vai conseguir concluir tá é então make S que é a ideia e aí ao invés de Z2N vai ser no RN aqui agora e aí você consegue concluir também né que o que que essa o que que isso aqui tá te falando né isso aqui tá te falando justamente que o Q de A produto escalar com o Q de B é o mesmo nesse caso vai ser a mesma coisa que a interseção B nesse caso vai estar te falando que isso aqui é igual a K e aí manipulando pra cima e pra baixo você consegue concluir que eles são linearmente independentes tá e a ideia aqui vai ser principalmente você aqui a gente pegou e a gente pegou escreveu isso aqui como sendo e pegou multiplicou por um outro conjunto não foi tipo e aí a gente fez Q de B com essa com essa combinação linear que produzia vetor zero aqui pra dar certo o que a gente vai fazer é meio que é a mesma coisa a gente vai considerar digamos é isso aqui é e o que a gente vai olhar nesse caso aqui a gente vai olhar vamos chamar só isso aqui de S tá a gente vai olhar pra o S produto escalar S e a gente vai concluir novamente que o A tem que ser zero tá então aqui ao invés de pegar um outro vetor e fazer produto escalar com isso aqui a gente vai meio que fazer produto escalar disso e com isso aqui mesmo e aí a gente vai concluir que os que todos os Cs são zero tá então na verdade aqui volta e meia também uma forma mais fácil é supõe que tem uma forma com C A diferente de zero você vai concluir que tem que ser zero né e aí a mesma ideia a dimensão do RN vai ser N e aí você concluir ah mas sempre é só pegar o vetor característico né então isso aqui tá ficando muito fácil uma vez que eu aprender isso eu vou saber fazer tudo né e a resposta é que não assim esses exemplos são os exemplos iniciais né e já dá pra provar bastante coisa com esses exemplos mas pra alguns outros exemplos pra alguns outros teoremas fica mais fácil se você considerar um outro espaço vetorial mais complicado às vezes um espaço vetorial é de polinômios é de funções aí às vezes ao invés de pegar um vetor que é um vetor com essa cara de um vetor como se fosse um vetor do RN na verdade vai ser um polinômio né e aí você tem que mostrar é que os polinômios são linearmente independentes e mas a ideia é a mesma é só que vai ter uma combinação linear dos polinômios que produz o polinômio zero que é tudo zero tá e aí é só isso então tipo assim dá pra ir complicando um pouco mais dá mas que não vai ser nada demais assim vai ser tipo talvez o próximo passo mais complicado natural que você daria não vai uma vez que você se você entende bem essa base com os vetores mais simples você vai obviamente na primeira vez você vai olhar e vai falar nossa aí depois você vai falar ah ok é só isso aqui é a mesma coisa que eu já tava fazendo antes com esse objeto ligeiramente mais complicado né então você vai ter isso e uma uma aplicação do teorema de Fischer que era esse aqui é que eu ia mostrar só que eu não vou mostrar também aqui mas era só que você por exemplo pode mostrar isso aqui que se você tem um conjunto de pontos no plano e que nem todos eles estão numa linha só então você tem pelo menos M retas né esses pontos determinam pelo menos M retas não tem como você fazer menos que isso assim você naturalmente já mostraria já pensaria que isso é a verdade se você tentar rabiscar no papel mas pra provar talvez não seja tão simples né e não é muito difícil mostrar isso aqui aplicando esse teorema aqui do Fischer aqui então é só você construir é um determinado um olhar pra esses pontos e criar conjuntos baseados meio que nas retas é onde esses pontos estão tipo assim pra cada ponto PI você cria o conjunto aí que é o conjunto meio que das retas tal que PI pertence a reta e aqui são as retas e aí olhando pra esses conjuntos você consegue perceber que a intercessão vai ter um tamanho tal né você consegue concluir tudo isso aí e aí é isso então eu queria falar hoje espero que vocês a minha ideia principal era que não falar muitas coisas mas garantir que vocês entendessem principalmente esse resultado aqui né então se alguma coisa não ficou clara perguntem eu sei que tá acabando o tempo então tá e era isso assim pra que vocês aprendessem isso aí muito obrigada pela participação eu sei que